Senhora, calma, a ajuda chegou. Qual é a emergência? O meu gato ficou preso na árvore. Ou, o seu gato ficou preso na árvore. Qual que eu disse? Não tem problema, eu vou salvá-lo. Muito obrigado, muito obrigado. A propósito, você é muito linda. Você mora aqui perto? E o que te importa? Vamos saber. Eu também moro aqui perto também. Tá, eu não perguntei nada. Curioso, né? É, não perguntei nada. Então, o que você faz da vida? Isso vai ajudar a salvar o gato? Oh, maneiro. Eu sou só um bombeiro que salva vidas por aí. Então salve o meu gato, caralho! Então, tá afim de sair pra jantar mais tarde? Não, eu quero que você salve o meu gato só. Combinado. Então, até mais tarde. A gente se vê. E o gato?